Franciele Mianes, minha Chica já está aqui! Eu já estou aqui, por favor, não vai me fazer rir hoje, né? Hoje não, hoje eu vou me controlar, não vou rir, sim, desmedidamente, tá? Desmedidamente, quero aproveitar também a oportunidade, posso desejar Feliz Dia dos Pais? Ah, por favor, ele está assistindo! Temos que desejar, né? Claro! Feliz Dia dos Pais, os nossos papais especiais, viu só? Ah, sim, parece, Fran, que seu microfone está com probleminha. Nós vamos resolver isso é já! Não? Vamos fazer ao vivo? Vou mostrar para vocês, Fabinho, vem aqui. O que acontece que vocês não estão vendo? É isso que acontece? É isso que vocês vão ver ao dia. Ao vivo, quem vier assistir aqui, ligou? Pronto, ligou. Agora ligou? Maravilha, então manda, agora manda parabéns lá para o seu Ben, senão ele não vai ouvir. Então tá bom, agora ó, parabéns ao meu pai, Feliz Dia dos Pais, parabéns por esse dia tão especial, né? O Dia dos Pais é todos os dias, faz um dia especial, o Beto Mianes, tá bom? Ah, seu Beto, seu Orlando, parabéns também pelo Dia dos Pais, vou estar longe, mas ó, coração pertinho. É isso aí, mas agora vamos para a agenda. Vamos, né? Porque a gente sempre estoura o tempo, porque a gente fica aqui ó, de firula, e aí estoura o tempo, daí fica desesperada. Então, agenda vem mais contigo, Fran, vai lá. Então tá bom, olha só. Se você gosta de rock e não vai querer perder por nada esse evento que vai acontecer nesse final de semana no Teatro Carlos Gomes, aqui em Blumenau. Rocking Concert acontece nesta sexta e sábado, a partir das oito e meia da noite. O evento reúne clássicos de Elvis Presley, The Beatles e Freddie Mercury, um espetáculo emocionante com os melhores tributos da América Latina. O projeto nasceu lá em São Paulo e é apresentado pela primeira vez aqui no sul do país. O ingresso antecipado custa 50 reais e vale a pena convidar os amigos e relembrar juntos os clássicos que marcaram gerações. É isso aí, gente. Olha só, os comediantes barbixas se apresentam nesta sexta-feira no Teatro Scar em Jaraguá do Sul. Isso mesmo, um espetáculo improvável traz cenas de improviso de diversos quadros que prometem animar o público. Gente, pra quem já viu o canal deles no YouTube, é pra dar muita risada. O evento começa às oito horas da noite e os ingressos custam 35 reais. Mas eu garanto que vocês vão rir muito! Não é de ninguém! Ô, 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 ô! Cadê o pedágio do beijo? Hum... É... Falso! Nossa, pai, por que você tá todo rasgado? Foi um arame farpado. Eu fui ajudar um cachorrinho e... Ah! Você gosta de cachorro agora, Alfredo? Não, ele tava querendo... Ah! Não, porque o Júnior queria um cachorrinho e não podia trazer, porque aí é animal nojento, A vida inteira, a vida inteira que esse cachorro nunca quis. E agora tá aí, ai, sendo o Rambo, salvando cães. Ah, é legal essas piadas que fazem com que as pessoas, o público se identifique. Bacana que eles interagem com a plateia, bem bacana, vale a pena assistir. Já no sábado, tem mostra vocal de inverno, coral cantando pela vida. O evento acontece na Igreja Evangélica Luterana da Paz, a partir das 6 horas da noite. E além de música, ainda tem a noite do estrogonofe, o valor é 35 reais. E os ingressos podem ser adquiridos até hoje, 4 horas da tarde. Mais informações com o Mário, pelo telefone 996177083. 996177083. Vale muito a pena prestigiar. Música, comida boa e, claro, boa companhia vale a pena, viu? Então tá aí, os destaques que vão acontecer nesse final de semana na nossa região. Só fica parado quem quer. Só fica parado quem quer, vale super a pena, aproveita que deu uma aquecidinha e tudo mais. Não tá tão frio. É, aproveita. Tô sabendo que você vai dar dicas agora de presente pro Dia dos Pais? É, isso mesmo, a gente vai ver. Gente, eu fui até algumas lojas aqui de Blumenau pra gente conferir algumas ideias de presentes pro Dia dos Pais. Três tipos de pais, que é o clássico, o geek e o esportivo. Qual pai que é o seu? O meu clássico. O clássico meu é mais esportivo, então já tirei algumas ideias ali. Clássico meio esportivo. Então tá certo.